Último esforço. Esta semana vai ser provavelmente a pior semana da minha vida. Acho que assim já está mais ou menos para ver melhor. Alô pessoal, boas tardes. Hoje é segunda-feira e sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Weekly Vlog. Boa semana também para vocês e estou super feliz. Já só faltou uma semana para os meus anos. É desta quarta a uma semana. Estou mesmo feliz e pronto. Agora estou-me dirigir para o combo. Tenho que ir entregar o giveaway à menina para que venha a enviar. Porque eu ainda não vi. Era para ter enviado na semana passada. Só que esqueci-me completamente. Então, vou tratar de enviar hoje. Tenho aqui, este é meu look. Assim, assim. Esta mala é de Steve Maiden. Deixem-me cá a ver. Assim. Ela é mesmo boia grande. Então eu tenho isto aqui tudo. Está bem pesado. E esta semana também quero ver se vou ver o Homem-Aranha Longe de Casa. Far Far Home. Acho que é assim que diz. Whatever. Vocês sabem que eu não sou muito boa em inglês. Mas também quero ver o Hobbes. Hobbes and Shaw. Acho que é assim que diz. Porque eu sou fan dessa saga. Então, pronto. Vamos lá fazer isto acontecer. Bem, volta. Fui ao Primark. Não tenho as pestanas. Não sei como é que vou fazer. Porque eu tenho que tipo comprar as pestanas. Interessante, também não sei se a Sara vai conseguir ir aos meus anos ou não. Portanto, não consigo ter que marcar aqui. Mas difícil que ela me diga para depois eu marcar. Mas pronto. Isto é a última semana. Último esforço. E estou aqui a comer nervosa. Quem sou eu para dizer que é o último esforço para alguém. Portanto, malta, não sigam o meu exemplo. Não vale a pena. Não sigam o meu exemplo. Bem, malta. Estou aqui na Laptis. Isto parece que foi tipo um chamamento divinal. A animal rally. Porque eu tenho aqui as calças, malta. XL. XL mesmo. Tipo, eu andei atrás disto. Eu, se calhar, vou levá-las. Porque elas vão fazer metas com uma loucura. Portanto, malta, vou agora experimentar. Também já vos mostro para que eu venho a continuar vestida. E pronto, malta, tenho a ver. Estas são em XL. Estas são muito melhores. São mesmo. No tom de bololas. Porque aqui não vou fazer estas, não. Bem, malta, acabei de sair da Laptis e não me traga as calças comigo. Porque acabei de ver que as calças tinham defeito. E não dava tipo para engomar nem nada. Tipo, disfarçar-se. Portanto, não me traga as calças comigo. Vão ser aquelas outras calças. E agora, vou à Tiger. E pronto, malta. Continuem daí. A acompanhar. Não se esqueçam de deixar o like. Isso é mesmo muito importante. e fundamental aqui para o meu canal. Alô, pessoal. Boa quarta-feira. Já é meio-dia e tal. Estou a fazer o almoço ali. É bacalhau com grão. Algo simples que aqui faz super bem. E pronto, é para dizer mais cara. Ontem fui à Primark. Não gravei nada. Mas a verdade é que, tipo, aconteceu uma situação caricata quando estava a pagar. Uma rapariga, tipo, disse paga-me isto e fica, tipo, aí a trabalhada. Tipo, eu não conhecia lá nenhum. Mas eu já expus essa situação no meu Instagram. Quando estiver a ver, já passou. Portanto, espero que tenhas visto. Se viste, comenta aqui em baixo. e comprei quatro pestanas vestiças. Porque estava sem elas. E elas estavam lá. Na segunda eu fui lá e não havia. E comprei um creme novo de dia. A Primark era o que eu experimentei. Vou testar. Ver se é bom ou não. Para depois dar aqui o meu feedback. Para vocês também saberem se é bom ou se não. Estou a acabar de ver toda a decoração para a minha festa de anos. Em princípio vou ter algumas pessoas. Vou ter mais do ano passado. Portanto, já é bom para mim. Vai ser fixe. E pronto, vou ver da decoração final. Porque quero deixar tudo pronto esta semana. Já que para a próxima semana tenho que fazer as unhas, tenho que fazer os pés. Esta semana vai ser provavelmente a pior semana da minha vida. Mas vocês vão perceber mais para a frente porque não quero estar aqui a dizer já. E vai ser no mesmo dia que uma das coisas que eu fiz do ano passado também que vou fazer esta semana. Vou fazer este ano. Portanto, malta, continuem daí a acompanhar. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam se realmente gostarem. E vamos lá fazer este dia hoje acontecer. Bem, só para mostrar o creme é este. Vou puxar só aqui o estouro porque este aqui está a ser muito escuro. Nós estamos a receber ainda a luz deste lado. Nós recebemos luz da casa toda. tipo, começa tipo no lado dos quartos e acaba na sala. Mas o creme é este. Gentle Facile Moisturizer. Acho que é assim que se diz. 2,5€. A vida é um mais pequeno. Também é o mesmo preço. Mas achei que não valesse a pena. E pronto, é este. Não sei se alguém já experimentou. Depois comentem aqui em baixo. Eu vou experimentar hoje. Mas depois comentem para eu saber também da vossa opinião que é mesmo muito importante para mim. Alô, pessoal. Bem, já é tarde. Já são quase 3 horas. Ou seja, já passa. Estou a ser vestida. Assim. Depois gosta mal. Estou com as calças. E depois com os tênis. E vou agora para o combo. Vou comprar alguns pincéis. Comprar cola para pestanas. Estou sem pestanas exatamente por isso. E vamos ver o que é que vamos ver mais hoje. Bem, malta. Estou aqui a subir as casas de tipo do metro. Tipo, onde se vai ter... É esta zona aqui. Vamos ver. É esta zona. E há uma eventual mudança de planos. Eu vou comprar os pincéis, né? No entanto, acho que vou ver hoje um filme para o Spiderman Far Far Home. Acho que é assim que se diz. E pronto. Tem que vir ainda os horários. Estou a dizer que vou ver hoje, mas sem sequer sei se vou mesmo ver hoje ou não. E pronto. Não, não sei. É isto. Tenho que ir comprar a cola. Também não me posso esquecer. Já que estou a chegar ao piso zero, vou então primeiro a comprar a cola. E depois não cheguei a desfazer. Bem, malta. Estou a sair ali do cinema. Aqui do combo. Porque os filmes é tipo só quando é tarde. É que estava a ver o Homem-Oreiga. Tipo, à noite. Nunca vejo. Fomos aqui à noite. Pelo menos não sozinha. Portanto, agora vou à Primark. Comprei aqui a cola para as piscinas preta. Porque é mesmo melhor. E agora vou lá à Primark ver os pincéis, porque eu preciso. Os pincéis. Bem, malta. Estou agora a sair aqui da Primark. Vi a Bruna. A Bruna é super simpática. É quem me ajuda aqui nas compras da Primark. Às horas da maquiagem. E pronto. Comprei aqui algumas coisas. Mas outras coisas não consigo comprar porque não a deviam. E pronto, malta. É isto agora. Agora vou comer rapidamente aqui alguma coisa porque estou cheia de fome. Cheia de sede. E depois vou para casa. Alô, pessoal. Já é quase meio-dia a mês. Já é um passar. Estou aqui a fazer tipo almoço. A minha mãe teve que sair. Estou aqui a fazer almoço. Tipo bacon e depois está ali. Os piscinas estão tapados. Por causa das buscas. E vou tipo misturar-vos. Estão aqui. Estão aqui a ver. Estão no nível 3. Para não estar muito bem mais. Já estou com o site. E depois, aqui. Vamos ver aqui. Aqui temos piscinas. Sobrou de uma refeição que não fizemos demasiado piscinas. Estão a misturar-vos de sovarete. Depois ali. Ali. E que nós estamos a fazer o nosso almoço. Depois de logo à tarde, eu e a minha mãe vamos às compras para a minha prenda. Os últimos toques finais. Relativamente à minha festa. À minha party. Está quase tudo feito. Só me faltam mais algumas pessoas. Mas eu tenho já o número a contar com essas pessoas. Não sei se elas vão ou se não. Mas pronto. Tenho que ir mandar fazer ainda umas coisas. Tenho que ir também numa decoração. Isto está quase na data. Hoje é quinta. Certo? Deixa eu ficar a ver aqui. Hoje é quinta exatamente. Já falta menos de uma semana. É na próxima quarta. Espero que gostem. Para quem for, não se esqueçam de utilizar a hashtag 22 daqui. E identificar no pé. Eu poder partilhar tudo. E há pessoas que já estão a dizer. Eu não vou poder ir. Mas... Eu vou seguir. Eu vou seguir lá a hashtag. E vou isto e vou aquilo. Portanto, malta. Isto vai ser uma grande party. Portanto, sigam mesmo a hashtag. A hashtag 22 daqui aqui. Vou deixar também aqui na caixinha de descrição. Não tenho muitas coisas. Mas, agora, nesta última semana, vou exatamente pôr mais fotos lá. Com essa hashtag. Ou seja, depois as fotos não põe a hashtag. E pronto, malta. É isto. Routinho ainda a acompanhar a nossa descrição da show like. Subscrever mesmo se gostarem daqui no meu conteúdo. O conteúdo daqui aqui. Galgato. E vamos-nos a fazer isto e a acontecer hoje. E é verdade. Hoje sai... Saiu, na verdade. A nova base da Fenty Beauty que é para peles secas. Que é o meu tipo de pele. E eu vou comprar. E vou comprar mais dois produtos da Fenty Beauty. Um pó tipo bronzer. Estão a ver para fazer contorno. E um iluminador. Eu tinha pensado no dourado. Mas não vou comprar esse. Vou comprar... Não me estou a lembrar do nome. Mas, depois deve estar aqui a aparecer para vocês saberem. E não sei se vocês têm produtos da Fenty Beauty. É a primeira vez que vou experimentar a base. Eu só tenho batom. Ganhei num giveaway. Mas eu gosto realmente muito. Pelo menos eu gosto de batom. Ouço falar bem bem da marca. Ainda para mais é da Ariana. Eu sou o bem fã dela desde miúda. Portanto, os preços serem um bocado elevados. Eu vou comprar. Portanto, depois digam-me aqui em baixo se vocês também têm produtos da Fenty. E o que é que acham dele. Tchau, tchau. 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 Então, qual é a loja? A loja é esta, não sei se não é essa, porque não é mais bonita. Alô pessoal, sexta-feira. Acabei de chegar ao hospital e vou fazer análises, portanto, caso vocês não saibam, as minhas veias não se vêem, maglicelas, e são sempre difíceis de agarrar. Praticamente nunca se agarraram, certo? Portanto, malta, desejem-me boa sorte para este dia. Bem pessoal, estou agora tipo a ir para o carro com a minha mãe. Na verdade, vou voltar às coletas, não sei se está para ver que dá, mas já tirei sangue. É horrível, horrível mesmo. E pronto, malta, agora depois vamos para o Colombo entregar o casaco da Lepsis. Nós vimos outro casaco na loja Kiabi, que existe no Dulce Vita, Tejo. E vai ser esse, mas ele só está disponível depois tipo para a semana. Ou seja, ainda demora um bocadinho de tempo, mas está tudo bem. Depois, eu quero também comprar a Cévera. Eu estava a pensar, eu não vou comprar o pó. Vou comprar o eyeliner. Eu não uso muito contorno, portanto, não vou apostar nisso. Música está aqui na Primark, assim, muito grande. Tento comprar outra depois para a seguinte quer. Esta vai ser para as paletas. Vou levar para mim ainda este assim, de carvão. A Bruna disse-me e realmente estou muito curiosa. Eu comprei uma máscara, a de carvão para o nariz, com alguns pontos negros. E a minha mãe vai levar este tempo, que também é o que eu tenho lá em casa. Isto é para o dia, é para a pele mais seca. Apesar de dizer que isto é para todos os tipos de pele. Estão a ver que pode falar aos skin types, incluindo sensitive. E pronto, pronto, por agora é isto. Continuem daí a acompanhar, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal se realmente gostarem. Bem, malta, vou para a loja por causa dos balões, para iam mandar todos os balões, para ter certeza, por causa da cor de cenoura. E pronto, depois quando sair da loja, já vos dizer o que é que eu realmente vou fazer. Bem, malta, já saí lá da loja, já tenho todos os balões tratados e encomendados. Estou a falta depois de pagar, mas isto vou pagar um dia antes do meu aniversário. E agora estou-me a dirigir para a loja de tatuagens que fiz, a minha primeira tatuagem no ano passado, porque vou fazer hoje a minha segunda tatuagem. E pronto, malta, é isto. Não sei se vai dar para gravar ou não, estou a ver sozinha. É uma zona um bocadinho delicada, bem mais delicada do que o meu pulso que eu fiz. Mas pronto, vou sozinha. Já tenho a tatuagem quero na minha cabeça. É tipo montar com o Ivanio. Acho que vai ser ele que me vai tatuar, não sei. Eu sei assim que rapazes, ou o que é que é, portanto, isto não será o mesmo problema. E como estava a dizer, não sei se vai dar para gravar, mas vou tentar que vocês acompanhem tudo. Bem, malta, saí agora do estúdio e não pude fazer hoje, porque eles estavam cheios. Eles voltaram hoje e já estão cheios. Portanto, venho amanhã, às 11h30 da manhã, e não sei o que é que vou mais fazer hoje. Ainda vou gravar algum vídeo para a semana ou não. Para a semana eles vão anos. Não sei se consigo fazer o vídeo de agradecimento para vocês, logo na quinta-feira, ou saio que vídeo nessa quinta-feira, mas tenho que gravar ainda outro terça, portanto, é isto, malta. Continuando aí a acompanhar. E pronto, malta, acaba a hora de gravar o vídeo para a próxima terça-feira. Neste momento ainda saí de tatuagem, portanto, só depois no vídeo de quinta-feira é que o vídeo saí com tatuagem. Não sei se vocês depois vão querer que eu faça um vídeo como fiz no ano passado, relativamente a todos os pormenores da minha tatuagem ou não, mas depois também vou-vos perguntar no ensino mesmo. Portanto, se me seguís para lá, vai lá responder, ok? E pronto, malta, acho que por hoje é tudo. Estive agora mesmo aqui a gravar. Aqui a câmara. A minha softbox está ali, não sei porquê, mas a luz não liga. Não sei o que é que se passa mesmo. Mas pronto, acabei agora que aqui gravam o vídeo e pronto, malta. Alô pessoal, bom dia. Hoje é sábado e estou-me a dirigir para o estúdio onde eu faço. É no Blessed Inc. Qualquer coisa, não me lembram. Acho que é estúdio. Porque vou fazer hoje a tatuagem, não fiz ontem, não é? E trouxe o casaco para depois tapar do sol, mas é óbvio que vou estar aqui a procurar as sombras. Mas pronto, malta. Continuo-me a acompanhar. Hoje é o último dia. Não sei o que é que depois vou fazer. Se ainda vou comprar ou não. Entretanto, ainda não vou comprar hoje os produtos da Fenty. Porque a minha irmã vai-me dar um cartão da Sephora. Então eu depois compro quando ela me der todos os produtos. Que assim fica mais barato a mim para pagar. Alô pessoal, já saí que estou a tapar isto aqui porque é aqui que a tatuagem está. Não sei se ainda vos vou mostrar hoje ou não. Mas pronto. Tenho que pôr três vezes por dia bem para a Tern Plus. De manhã, à tarde e à noite. E pronto. Eu super recomendo este sítio. Se tudo correu bem brevemente, voltar aqui para fazer a minha próxima tatuagem. Que é num sítio ainda pior que este. E que tem mesmo osso. Portanto, rezem por mim. Tenho que trazer alguém. Tenho que trazer alguém. E pronto, malta. Depois eu também vou perguntar muito. Sabemos se vocês realmente vão querer outro vídeo sobre a minha tatuagem. Tal como fiz no ano passado. Que isto deve estar aqui a aparecer no cartãozinho. E agora vou para casa. Alô, malta. Já tenho a tatuagem. Estás ali a ver um bocadinho. E vou agora a Primark devolver e também a Parfois. Vou mostrar agora a minha nova tatuagem. Eu acompanho muito com ela. E vou-vos agora então mostrar a minha tatuagem. Bem, estou aqui parada no prédio. Para vos mostrar. Assim. Fiz aqui mesmo. Assim. Estão a ver? Diz 2108. Que é a minha data. O meu dia e o meu mês. E depois um signo. Que é a liada. Pronto, malta. Vou fazer as minhas trocas. Ainda não marquei o restaurante para a minha família. A mesa. Mas... Depois de alguém ainda tiver tempo. Ainda vou reservar. Porque pronto. Nós somos 13, 14 pessoas. E precisamos de uma data. Já reservar. Bem, malta. Já acabei de fazer as soluções. Encontrei um iluminador que vou comprar. A Primark. Eles estão em promoção. Custam 1 euro. Ou 50 centímetros. Portanto. Estou-me a dirigir agora. Para o ir realmente comprar. Quer dizer. Pegar nele. Porque ainda vou ver demais coisas. Portanto. Malta. É isto para agora. A minha linda tattoo. E aqui está. É este assim. Os pésinhos são da Bruna. Quer dizer olá com as mãos Bruna? Olá! E pronto. É este. Eu vi isto na Mariana Cardi. Ou o nome dela é assim. Mais ou menos. E vou realmente levar-o. Ele está em promoção. Portanto. Bom. Pronto. Estão a ver estas apostoras. Ele é do O. 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 Bem, malta. Saí agora da Serra Rá. Tipo. Estou com base. Já acabei de ver a base nova. E é mesmo bem afixe. E já saiu a minha cor de base. Portanto. Depois. Quando eu puder. Venho cá. Bem, malta. Cheguei agora a casa. Estou super cansada. Eu acho que vocês vão ver o meio a tatuagem. Portanto. Vou-vos agora mostrar. Está aqui. Estou a gravar exatamente por causa disto. Eu acho que tipo. Aqui não se está a dar front order. É o 5 milhão. Isto está ao contrário. 5 milhão. E depois. 20. 08. Acho que assim. Já está mais ou menos para ver melhor. Há bocadinho. Quando mostraram. Deu muito bem para ver. Mas acho que agora já dá perfeitamente para ver. Com isto. Despeço-me por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem-me por aqui. Não se esqueçam de dar o like. Subscrever. Se realmente gostarem. Espero que tenham gostado mesmo. Digam aqui na caixinha de comentários. O que é que gostaram desta semana. O que é que gostaram desta semana. O que é que gostaram da tattoo. Da tatuagem. E pronto. Um beijinho. E vê-nos para a próxima semana. Que, by the way. É os meus olhos. Beijinhos. Tchau. Tchau.